No próximo sábado, dia 17 de dezembro, às 16 horas, inauguramos a nova exposição de longa duração do Museu do Neorrealismo. A coragem da gota de água é que ousa cair no deserto. A partir deste provérbio chinês, procurámos acentuar a dedicação das obras e dos artistas que, independentemente da sua capacidade de intervenção no momento, deixaram a sua arte, a sua criatividade como matriz de uma intervenção e como matriz de um futuro melhor. Apresentamos mais de 100 obras de arte da coleção do Museu do Neorrealismo e de outras obras que nos foram confiadas de artistas como Alice Jorge, Maria Keil, Maria Barreira, Margarida Tengarrinha, José Dias Coelho, Rui Felipe e Júlio Pomar, entre outros.